Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um inédito iAmigos Esportes. Eu sou Ricardo Goban e apresento o iAmigos Esportes no nosso canal no YouTube, nas redes sociais na hashtag iAmigos Esportes e ainda no portal da internet iamigos.com.br. Hoje, quinta-feira, 11 de outubro de 2018, vamos falar de futebol com as finais da Copa do Brasil, a 28ª rodada do Brasileirão da Série A, a 31ª rodada do Brasileirão da Série B e a 3ª rodada na 2ª fase da Copa Paulista. Preparados? Vamos rodar a nossa vinheta de abertura e daqui um minuto retornaremos em definitivo com mais iAmigos Esportes, o seu canal de esportes. Futebol! Basquete Basquete Fole E outras modalidades IAmigos Esportes Chegou aquele momento tão especial para os nossos amigos e os nossos amigos nas redes sociais. A homenagem aos aniversariantes da semana Desejamos a todos vocês um feliz aniversário, com muita saúde, paz, amor e alegria. Beijos e abraços de montão! Estamos de volta em definitivo com o nosso iAmigos Esportes. E para abrir o programa desta quinta-feira, 11 de outubro de 2018, vamos ver a resenha da partida de ida e o próximo jogo de volta nas finais da Copa do Brasil. Chora Corintiano Ontem, quarta-feira à noite, na capital mineira, no Mineirão lotado pela partida de ida na final da Copa do Brasil, deu cruzeiro em cima do Corinthians em gol de cabeça do meia Thiago Neves. A bola ainda adicionou no zagueiro Henrique antes de balançar as redes do goleirão Cássio, aliás, o carinha do jogo, que evitou uma goleada celeste na partida de ida e manteve o timão na briga para alívio dos corintianos que acompanham o iAmigos Esportes. E agora, o jogo de volta entre Corinthians e Cruzeiro acontecerá na quarta-feira que vem, 17 de outubro, às 9h45 da noite, na capital paulista, na Arena Corinthians, no Itaquera 1. O Cruzeiro jogará por um empate para conquistar o hexa-campeonato, e ao Corinthians só interessará a vitória, por um a zero levará a decisão para as penalidades e por dois ou mais gols para levar o troféu de treta-campeão da Copa do Brasil. Agora, no iAmigos Esportes, vamos ver a resenha até aqui, a classificação geral e os próximos jogos pela trigésima primeira rodada do Brasileirão da Série B. Campeonato Brasileiro Série B A trigésima primeira rodada continuará amanhã, sexta-feira, 12 de outubro, feriadão de Nossa Senhora Aparecida, com três partidas. Às 7h15 da noite, em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Giacone, em duelo de campanhas opostas, o ameaçado de rebaixamento Juventude receberá o vice-líder Goiás. Já às 8h30 da noite, em Goiânia, no estádio Antônio Asciola, em duelo de campanhas opostas, o Atlético Goianiense, de olho no G4, enfrentará o vice-lanterna Sampaio Correia. E às 9h30 da noite, em Maceió, no estádio do Rei Pelé, o CSA receberá a Ponte Preta de Campinas, que voltou a vencer na última rodada na reestreia do técnico Gilson Cainá. Próximos Jogos A 31ª rodada terminará no sábado, 13 de outubro, com cinco partidas. Às 4h30 da tarde, em Campinas, no estádio do Brinco de Ouro da Princesa, em duelo direto pelo G4, que vale seis pontos, o Guarani prestará da vitória para manter o sonho de acesso e enfrentará o Havaí, o quarto colocado. No mesmo horário, em Barueri e na Arena Barueri, o Oeste joga as últimas fichas para se manter no sonho do acesso e receberá o líder Fortaleza. Também às 4h30 da tarde, em Goiânia, no estádio do Serra Dourada, em duelo de campanhas opostas, o Vila Nova, de olho no G4, enfrentará o Lanterna Boa Esporte. Já às 7h da noite, em Florianópolis, no estádio Orlando Scarpelli, em duelo para manter o sonho do acesso, o Figueirense receberá o Coritiba. E às 9h da noite, em Londrina, no estádio do Café, em outro duelo para manter o sonho do acesso, o Londrina enfrentará o São Bento de Sorocaba. Classificação. A classificação da Série B, o líder é o Fortaleza, 56 pontos. Em segundo lugar estão Goiás e CSA, com 50. Quarto é o Havaí, com 48. Quinto lugar estão Guarani, Atlético Goianiense, e Vila Nova, com 45. Oitavo é o Coritiba, com 43. Nono é o Londrina, com 41. Em décimo lugar estão empatados Ponte Preta de Campinas, Figueirense, Criciúma e Oeste, com 40 pontos. Décimo quarto é o São Bento, com 39. Décimo quinto é o Brasil de Pelotas, com 37. Décimo sexto está empatado o CRB, Pai Sandu e Juventude, com 32 pontos. Décimo nono lugar é o Sampaio Corrêa, com 29. Décimo, o Boa Esporte, com 26 pontos. Resultados. A trigésima primeira rodada começou na última terça-feira à noite, com duas partidas. Em Belém do Pará, no estádio da Curuzu, o empate manteve as equipes à beira do risco de rebaixamento. O Pai Sandu abriu para cá logo aos dois minutos de partida, em cobrança de pênalti do atacante Hugo Almeida. E o CRB deixou tudo igual aos 37 minutos da etapa inicial, em chutaço do lateral esquerdo Rafael Carioca. E em Criciúma, no estádio Heriberto Usse, o Brasil de Pelotas se afastou da zona de degola, com a vitória fora de casa, diante do Criciúma, com gol do volante Leandro Leite, já nos acréscimos finais da partida. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. Agora, no iamigos esportes, vamos ver a resenha dos jogos da terceira rodada, a classificação dos grupos e os próximos jogos da quarta rodada, na segunda fase da Copa Paulista. Copa Paulista de Futebol Masculino A quarta rodada do Grupo 5 começará no sábado, 13 de outubro, às 3 horas da tarde, em Osasco, no estádio Prefeito José Liberati, Osasco Aldaques receberá o Santo André. E atenção, torcedores do Toro Loco, a quarta rodada do Grupo 5 terminará no Domingão, 14 de outubro, às 10 horas da manhã, em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, no Maião, o Mirassol enfrentará o Red Bull Brasil. A classificação do Grupo 5 lidera o Mirassol com 7 pontos, segundo lugar está o Red Bull Brasil com 5, terceiro, o Santo André com 13, sem quarto, Osasco Aldaques com ponto conquistado. No último sábado à tarde, em Santo André, no estádio Bruno José Daniel, pela terceira rodada do Grupo 5, o Santo André atropelou por 3 a 0 Osasco Aldaques, com gols de Natan, Frank e David Ribeiro. E o torcedor do Toro Loco lamenta até agora. Na última segunda-feira à noite, em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso, no encerramento da terceira rodada do Grupo 5, o Red Bull Brasil saiu na frente com Léo Castro, aos 19 minutos da primeira etapa, e cedeu o empate ao Mirassol, aos 48 minutos da etapa final, com o Carlão, para o lamento dos torcedores do Toro Loco, que acompanham o Ai Amigos Esportes. Copa Paulista de Futebol Masculino A quarta rodada do Grupo 7 acontecerá no sábado, 13 de outubro, com duas partidas. Às 3 horas da tarde, em Rio Claro, no estádio Augusto Schmidt Filho, no Chimitão, o Rio Claro receberá o voto poranguense. E às 4 horas da tarde, em São Caetano do Sul, no estádio Anacleto Campanella, o São Caetano enfrentará o Atibaia. A classificação do Grupo 7, o líder é o Atibaia com 7 pontos, em segundo lugar, vem a voto poranguense com 4, terceiro é o Rio Claro com 3, em quarto, São Caetano com 1 ponto. O torcedor do Galo Azul está aliviado. No último sábado à tarde, em voto poranga, na Arena Plínio Barim, pela terceira rodada do Grupo 7, o voto poranguense saiu na frente com Bruno Baio, aos 38 minutos da etapa inicial, e cedeu o empate precioso para o Rio Claro, aos 45 minutos da etapa final, com o Tocantins, para o alívio dos torcedores do Galo Azul, que acompanham o A e Amigos Esportes. E na última segunda-feira à tarde, em Indaiatuba, no estádio Italo Mário Limonji, o Atibaia ampliou a vantagem na liderança e venceu o São Caetano com gol de mascote. Copa Paulista de Futebol Masculino A quarta rodada do Grupo 8 começará no sábado, 13 de outubro, às 3 horas da tarde, na Estância Turística Dito, no estádio Doutor Novelli Júnior, o Ito Ano receberá o Taubaté. E atenção que exista, terminará no domingo, 14 de outubro, logo às 10 horas da manhã, na Quente Cidade de Novo Horizonte, no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, no Jorjão, o Grêmio Novo Horizontino enfrentará o Mordido 15 de Piracicaba. A classificação do Grupo 8, agora o líder é o Taubaté com 5 pontos, em segundo lugar estão 15 de Piracicaba e Grêmio Novo Horizontino com 4, em quarto lugar o Ituano com 3 pontos. No último sábado à tarde, aconteceram as duas partidas pela terceira rodada do Grupo 8, em Taubaté, no estádio Joaquim de Moraes Filho, no Joaquinzão, o Taubaté, que marcou com Eric e Eduardo, venceu em casa por 2 a 1, o Ituano que marcou com Marcos Serrato. E chora que insista! Em Piracicaba, no estádio Barão de Serra Negra, o 15 de Piracicaba tropeçou e perdeu por 2 a 1 para o Grêmio Novo Horizontino, que abriu o placar aos 13 minutos de partida com Rodrigo San e fechou a conta aos 36 minutos da segunda etapa com Elvinho. E o gol de honra do Joaquim foi marcado por Pereira aos 14 minutos da primeira etapa. Copa Paulista de Futebol Masculino Agora, nós, amigos esportes, vamos ver a resenha até aqui da 28ª rodada, a classificação geral e os próximos jogos da 29ª rodada do Brasileirão da Série A. Campeonato Brasileiro Série A A 29ª rodada do Brasileirão da Série A começará no sábado, 13 de outubro, com três partidas. Às 5 horas da tarde, no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, em Clássico Carioca, o Flamengo encarará o arquirrival Fluminense. Atenção, Santistas e Corintianos! Já às 7 horas da noite, na capital paulista, no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, em Clássico Paulista, só com torcida Santista, o Santos enfrentará o time alternativo do Corinthians. E às 9 horas da noite, na capital baiana, no estádio de Pituassu, em duelo da zona de confusão, o Bahia receberá o Lanterna Paranaclube. Próximos Jogos! A 29ª rodada continuará no Domingão, 14 de outubro. Logo às 11 horas da manhã, em Chapecó, na Arena Condá, em duelo direto da zona de Degola, a Chapecoense enfrentará o Vitória. Já às 4 horas da tarde, mais três partidas. Atenção, palmeirenses! Na capital paulista, no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, em duelo direto do G6, o líder Palmeiras receberá o quinto colocado Grêmio. Atenção, São Paulinos! Em Porto Alegre, na Arena do Beira Rio, em duelo direto do G4, o Internacional enfrentará o São Paulo. E no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, em duelo para se distanciar da zona de confusão, o Vasco da Gama receberá o time alternativo do Cruzeiro. E às 7 horas da noite, mais duas partidas. Em Belo Horizonte, no estádio Independência, no Horto, em Clássico Mineiro, o Atlético enfrentará o América. E em Curitiba, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense receberá o desesperado Sport Recife. Próximos jogos! E a 29ª rodada terminará na segunda-feira, e a 15 de outubro, às 8 horas da noite, em Fortaleza, na Arena do Castelão, em duelo direto da zona de confusão, o Ceará enfrentará o Botafogo do Rio. Classificação! A classificação geral da Série A, o líder é o Palmeiras, 56 pontos. Segundo lugar, vem o Internacional, com 53. Em terceiro lugar, estão empatados o Flamengo e São Paulo, com 52. Quinto é o Grêmio, com 51. Sexto é o Atlético Mineiro, 45. Sétimo é o Santos, 39. Oitavo estão empatados o Fluminense e Cruzeiro, com 37. Décimo, Atlético Paranaense, com 36 pontos. Virando a página, décimo primeiro é o Corinthians, 35. Décimo segundo, o Botafogo do Rio, com 34. Décimo terceiro, América Mineiro, 32. Décimo quarto lugar, estão empatados Bahia, Vasco da Gama e Chapecoense, com 31 pontos. Já na zona de rebaixamento, décimo sétimo, será com 30. Décimo oitavo, vitória com 29. Décimo nono, esporte com 27. Vigésimo, Paranaclube, com 17 pontos. Resultados. A vigésima oitava rodada, continuou na última terça-feira à noite, no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, Clássico Carioca, terminou empatado, e manteve as duas equipes próximas, à zona de rebaixamento. O Botafogo saiu na frente, aos 16 minutos da primeira etapa, em chute de primeira, do Meia Luiz Fernando. E o Vasco da Gama, deixou tudo igual no Engenhão, aos 35 minutos da etapa inicial, com o atacante Maxi Lopes. Próximos jogos, E o encerramento da vigésima oitava rodada, só acontecerá na quarta-feira, 24 de outubro, às 7h30 da noite, na capital mineira, na Arena do Mineirão, o Cruzeiro enfrentará o Ceará. E você pode conferir tudo, no nosso portal na internet, iamigos.com.br, clique em esportes, em seguida, em Campeonato Brasileiro. E agora, no iAmigos Esportes, vamos ver a resenha da quarta, e última rodada da segunda fase, a classificação final dos grupos, e as seleções classificadas, para o Final Six, do Campeonato Mundial do Japão, de vôlei feminino. Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. Hoje, quinta-feira de manhã, horário de Brasília, na cidade japonesa de Nagoya, no ginásio do Nipponga Shihau, pela quarta e última rodada do Grupo E, na segunda fase, o Brasil está eliminado, e terminou a sua participação, na sétima colocação geral, no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. Mais uma vez, a seleção brasileira do técnico, José Roberto Guimarães, oscilou, e o Japão, com grande atuação de Sarina Koga, que chegou a marcar 23 pontos na partida, aproveitou para vencer as duas primeiras parciais, por 25-23 e 25-16. Já eliminadas do Mundial, as brasileiras reagiram com grande atuação, da dupla Tandara, com 24 pontos, e Fernanda Garay, com 20 pontos, e venceram as outras duas parciais, por 28-26 e 25-21. E no tie-break, o Brasil jogou bem, e despediu-se do Mundial com vitória, por 15-11. Mesmo com a derrota, as japonesas se classificaram em segundo lugar, no Grupo E, e aguardam o sorteio, da Federação Internacional, para conhecer os próximos adversários, no Final Six. Mais cedo, já classificadas ao Final Six, a Holanda confirmou a primeira colocação, do Grupo E, e varreu a Sérvia, por 3-7-0, com parciais de 25-16, 25-12, 25-20, com grande atuação ofensiva, de Lonex Slotes. Anteriormente, a República Dominicana, ficou na quinta colocação, do Grupo E, e também varreu a Alemanha, por 3-7-0, com parciais de 25-12, 25-19, 25-17. E ontem, quarta-feira à noite, Porto Rico, ficou na sétima colocação, do Grupo E, e venceu por 3-7-1, o México, com parciais de 25-17, 25-19, 18-25, e 25-19. A classificação final do Grupo E, ficaram aí as três classificadas, primeiro lugar, a Holanda, com 24 pontos, segundo, o Japão, com 22, terceiro, a Sérvia, com 21 pontos. Em quarto lugar, ficou o Brasil, com 20, quinto, República Dominicana, 16, sexto, Alemanha, 14, sétimo, Porto Rico, com 9, oitavo, o México, com 3 pontos. Campeonato Mundial de Vôlei Feminino O Ai Amigos Esportes, desta quinta-feira, 11 de outubro de 2018, está chegando ao seu final. Siga e curta o Ai Amigos Esportes no nosso canal no YouTube, nas redes sociais da hashtag Ai Amigos Esportes, e ainda você encontra tudo no nosso portal na internet, aiamigos.com.br. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência. E também quero desejar a você, as nossas famílias e aos nossos amigos uma ótima quinta-feira, um excelente fim de semana, um maravilhoso feriadão prolongado de Nossa Senhora Aparecida e um divertido dia das crianças a todos. Compartilhe o seu tempo com a sua família e curta os momentos com seus amigos e estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima terça-feira, 16 de outubro, com mais um inédito Ai Amigos Esportes. E deixe a vida te levar com muita alegria, já é quinta-feira, pré-sexta-feira, véspera de feriadão prolongado e é a vida o que segue. Futebol. Basquete. Fole. Fole. Transcrição e Legendas Pedro Negri